Música Esse momento da barraca, eles vão vivenciar o momento de operações, matemáticas, o nosso sistema monetário, vão vender e aí eles vão ter a oportunidade de passar um troco. E o objetivo dessa barraca, além de trabalhar esse sistema monetário, é arrecadar fundos para ajudar a questão solidária. A gente vai visitar, conhecer novos amigos de uma escola carente. Eles vão poder, dessa forma, ajudar e fazer novas amizades. Música É interessante trabalhar o projeto Que Delícia com as crianças, porque através dele nós podemos trabalhar o sistema monetário. Eles entendem um pouquinho como funciona gráficos e tabelas. E nós colocamos de uma forma mais lúdica. Situações que eles podem trabalhar no dia a dia, que nós trabalhamos de uma forma mais fácil. A matemática deixa de ser um bicho de sete cabeças. Vamos lá, pega aqui o troco de três, vai começar a fazer três. Vai, olha, como vai estar para fazer dois, mais linda. 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 Quatro. Toma. Não, eu deixo por seis, dois reais. Ah, se deu seis, então você vai fazer três. É difícil aí na hora de dar o troco? É, mas dá mesmo. Essa barraca é só um momento, é só uma etapa desse projeto. Nós vivenciamos outras, inclusive eles vão trabalhar a estrutura textual, uma receita. Temos a questão de medidas, entender o que significa L, ML, que é litro, mililitro, grama. Como medir, que existe inúmeras formas. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri